O que é que tem, amorzinho? Tu vai errar, amorzinho, mas agora... Tu me chamou a fazer? Não. Vai. Vai. Enter. Start. Embaixo. Isso. Tu quer ser o Mickey ou tu quer ser o... Quero o Mickey. Enter. Start. Tu é o Mickey? Então... Aí, isso é. Start. É. Ah, tem um pouco de frio, ele é oxido. Start. Sempre start. Já pra dançar, eu puxei isso. Já pra dançar, eu puxei isso. Já pra dançar, eu puxei isso. Start. Não, mas... Menos aí, né? Tu pula e mata o bicho. Que nem eu fiz assim, né? É o Y, né? Tu vai descontrar ali. Um pula e o outro, tu... O Y, tu pega as coisas pras. Ah, tu pega. Ah, só tá. Ah, tem que lá em cima? Sim. Tem um Mickey. Tem um Mickey. Só de ali. demie. Ok. Olhe aqui, ó. Pega? Pega, por aí. Ah, um pula aí. Ah, vou aqui, não, peraí, peraí, vai pra cá, aí, mas ele faz isso, tá, então pega aqui e joga pra cá, deixa o bicho aí, ó, morrendo com um cozininho no chão, ai, morri mesmo, morreu mesmo com um cozininho no chão, vai, aperta o botão, pega e joga, pega, joga pra cá, pega e joga pra cá, olha, isso, olha aí, aperta o botão, olha aí, isso, é assim, não consegui fazer, vamos, olha, que pedraço de medo do chão, Jesus, não, 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 não E agora o que? É o final da fase Aí se eu pulo para Pula Pula no cacete Pula Eu to pulando mas não vai só Pegue e jogue tudo no canto Isso vai ver Ai amor Pega aqui Ei Não dá para fazer Obrigada Eu não tenho que ir Vem 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 Eu não consegui pegar uma bicicleta. Tem um botão de pega. Sai do bicho, mano. Ai, que merda, né? Morreu agora? Ai, morreu de vez? Aham. Ai, agora só tu. Que coisa tá fazendo. Que corpo é? Estou chegando controlando. Mais fácil, mano. Eles chegam, né? Você vê. Vamos pra essa tarde. Não volta, deu? Voltou? Vai. Vem. Não, vai te apanhar na zona do velho. Olha só a do Mickey agora, né? É muito triste. É triste. É triste. Preciso de ser dígula. É chapulinho que chaves. É verdade? O que eu te falei? 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 E o meu? Tu... 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 Tu defina o meu escudo. O que eu te falei? Não. O que eu te falei? O que eu te falei? Ah, não. O que eu te falei? Não faz ainda. Ataca, amorzinho. Agora tem um... Mas é que ataca os bichos. Se morrer agora, tá louco. E o do Mickey é melhor, porque ele ataca por cima, por baixo e reto. E o do Mickey é só assim, ó. Só isso que tu faz. Eu não consigo pular. Então, o do Mickey é melhor, porque ele ataca por cima, por baixo e reto. Isso. E dá água que ele não... Ele não vai dar água com a roupa. Ah, não posso ir, né? Não vai, não vai, não vai. Ai, ai, o que eu fui? E agora? Vai ali em cima. Puma ali em cima. Não, não vai, por causa tem um bichinho charro ali em cima. Ah, eu vou te mostrar. Fica apertando, mas tá me curando, amorzinho. Cadê, amor? Morreu. Ah, que droga. Não quer nem mais, tu morre. Não, amor. Desculpa. É, o botão. É, o botão. É. O meu favor, tu botou no pulo. É muito bom. Vai. Eu tô bem em cima agora, né? É, eu tô bem em cima. É, eu vou... Faz a hora de roupa. Lá em cima? Faz defesa. Aonde? Faz defesa, de cima. Traga a roupa. A defesa, daqui? Ai, desculpa. Aí, ó. O ar agora. Isso. Eu não consigo pular com a metacinha. Ah, me pula. É aqui, amorzinho. Morreu de novo. Ai, amor. Start. Vem. É qualquer botão, menos start. Quando ele vai para mim, ó. Seguir, vai de roupa. Traga a roupa. Tá. Sim? Isso. Olha em cima, ó. Olha. Tá. Isso. Ó, tá vendo aquele jogo que você fazia? Você marcha e defende. Ah, tá. Vai. Você marcha? É que eu não sinto. Eu vou mexendo aqui do meu jeito. Eu vou botar para baixo. Quer aproximar? Eu não consigo morrer. É que eu não consigo morrer. Ah, morreu. Eu não consigo morrer antes que o jogo de jogo. Mas esse jogo é para baixo. É que eu sei, mas tem que ver com alguém aqui. Eu me esqueço. Para baixo. Aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó. Vai lá embaixo. Não vai na água. Não vai na água. A gente precisa ir. Vem. É. Troca a roupa aí. É, tem que ter mais roupa. Isso. Vem. Vai ficar apertando e andando. Vai ficar apertando lá. Ah, droga. Vem. Tem outro aqui. Vem. Consegui pular depois? Consegui. Não dá lá. É lá em cima do outro. Vem. Não. Pule aqui. Aqui e lá. Isso. É. Não é ruim você pular a casa da roupa? É igual. A mesma coisa pular a roupa. É só na água que é ruim. Caiu. Eu tô muito dando esse jogo. Você segura pra baixo. Espera. Espera, ali. Eu tô fazendo saco mesmo. Vem. Pula. Ai, amor. Sou um desastre. Pode falar. Vem. Ai, fica desacionante, meu irmão. Vou te ver. Ai, ai, ai. Ele vem lá. Vai, você. Ah, que merda, né? Certo, botão. Certo, mata o seguinte. Coloca por cima. Segura por cima. Certo, é isso. Sai dele, mas já aperta lá. Ah, os dois morreram. Ah, que merda. Vai, que saco? Rápido, traga roupa. Não, troca. Ah. Ai, que porceta. Trobei um novo. De burro só. Tá. Calma, gravarei. Eu tô viajando ali agora. Calma. Ai, já desculpa. Olha, não passa mais. Vai, que dá, senhora. Tem que sair de ver. Foge dele, Muzinho. Está aí. Vai, não tem mais. Tem que ser o nome do bicho, né? Você não me mata? Não. Tá, viu? Eu tô bem impressionado. Ah, o... Isso, isso, isso... Eu não me lembro. Eu não me lembro. Deu? Deu fase? Ah, peraí.